Tudo bom, Frozen? Menina, vocês também? O que é que cada um de vocês aqui? É isso, hein? Surta, Frozen! Você sabe a música? Sabe? Vamos ver você. A câmera. Baby, alô! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra te avisar que tu vai, que tu vai. Vamos, vamos, vamos! Prazer, 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 prazer! Tô achando essa menina muito fraca. Lá embaixo, você tá dando sapo pra como achando aqui agora e tá com vergonha de queim. Vou dar mais uma chance. Minha calma. Segura aqui o celular tá revelado, pode ser isso. Vai, Raquel. É! Apertado e quente! Baby, amor Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Sai de pra te avisar Que tu vai, que tu vai Que tu vai, sucesso Que tu vai, que tu vai, que tu vai Que tu vai, que tu vai, que tu vai Que tu vai, que tu vai, que tu vai Que tu vai, que tu vai, que tu vai, que tu vai Que tu vai, que tu vai